Já pensou, aconteceu aquele dia Já pensou, se eu me dedico a você Quando eu já me engano O que você me fez Já passou, mas eu nem me engano Já passou, mas eu duvido que você Quando eu já me engano Eu duvido que você vai se entregar Se o meu beijo fez vontade de coberar Se o meu amor te fazia me virar Agora não dá mais o que eu sentia Já não vou matar Se o meu beijo fez vontade de coberar Se o meu amor te fazia me virar Agora não dá mais o que eu sentia Já não vou matar Já não vou matar Se o meu beijo fez vontade de coberar Eu duvido que você me fez vontade de coberar Eu duvido que você me fez vontade de coberar Eu duvido que você me fez vontade de coberar Eu duvido que você me fez vontade de coberar Eu duvido que você me fez vontade de coberar Eu duvido que você me fez vontade de coberar Eu duvido que você me fez vontade de coberar Eu duvido que você me fez vontade de coberar Eu duvido que você me fez vontade de coberar Eu duvido que você me fez vontade de coberar Tchau, tchau.